Tudo beleza com vocês? De Next Gameplays, tamo de volta no GTA V E hoje nós vamos fazer um patrulhamento de rota com a Honda Ostensiva Tobias Aguiar, beleza pessoal? Então, já deixa aquele like pra tá apoiando o canal Se não for inscrito, inscreva-se no canal, esteja clicando no sininho Esteja que... Oi moiazinha que fala hein Esteja clicando no sininho aí pra vocês que tá recebendo todos os novos vídeos Lembrando, tem que deixar o like pro YouTube tá te notificando E tá com o sininho ativado, beleza galera? Tamo com uma nova SW4 aí, essa SW4 é aquela que nós usamos na força tática Que tem o pretinho na roda, muito bonita, viatura do Tenente Almeida Skins, podem ver novas skins aí com o novo sobretudo do Jefferson, beleza galera? E é isso aí, vamos começar nosso patrulhamento Hoje nosso patrulhamento de rota aí, segundo o capitão, foi abrangido em toda essa área aqui ó Essa área de unhas mais turvas aqui, mais cheia de curva Passar aqui pela área do... daquela represa lá e tal Então, essa área aqui vai ser a área de foco da equipe de rota hoje, beleza? Tem um presídio aqui E vamos abrangir mais essa área Então vamos pegar aqui ó Nós vamos subir aqui e depois quebrar nessa ruinha aqui ó Mais estreitinha, beleza? Se der pra viatura passar, claro Então vamos lá Desligar aqui Não podemos mais andar com luzes desligadas né Bom, mas nós é... Nós curte andar assim Então nós vamos assim mesmo Olha só como brilha as rodas cara Esperar esse carro passar que aí fica mais fácil Olha lá Vamos fi Unha um pouquinho mais curta né Alguém tocou nesse carro aí Esqueci de colocar o... Nossa Opa Se a viatura aqui ela... É complicada porque ela tá tombando, entendeu? Ó o águia lá Já viu o águia descendo Ó, 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 ó Eita Peguei Esfatulamento de rota vai prometer Vamos lá, vamos lá Bora, 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 bora Equipe aí composta por quatro homens Que é o que... A forma certa na rota né Força tástica é três A não ser quando eu tô com o estágio junto Policial ali subindo Vai, 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 vai Já tamo na cola Eu ia colocar o Xenon na viatura Nem deu tempo Vamos lá galera Vamos lá Aqui é nossa Quebrou aqui ó Essa viatura galera Eu peguei um pouquinho as manhas dela Você tem que frear No espaço Pra ela Arrabiar a roda traseira Assim ela não tomba Vai, 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 vai Encosta Bateu Nossa, que bichinha que eu tava querendo fazer Tô trilouco Já era uma perseguição que estava acontecendo Vocês viram que ele apareceu lá como o Speed Pursuit Quer dizer, uma perseguição em alta velocidade Nossa velho Nós vamos com um pouco mais de cautela aqui Cheio de cruzamento Essas coisas Essas curvas tem que ficar ligeiro Se nós tivéssemos com uma viatura Que não tivesse capotando tanto Nós já Tinha encostado nele E mesmo que essa viatura ruim Vamos começar a conhecer a rota Caramba velho Sobrou espaço Pra ela passar Nele Rodou Rodou Vai rodar Vai rodar Estourou Os pneus traseiros Tudo Nossa Até o águia Já se perdeu E nós estamos aqui na cola Rodou 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 Já era Joe, casa caiu, já era Tentando correr, a gente foi fechando, fechando e já era Beleza, jogar de joelho no chão Chamou uma viatura aqui Tudo no acostamento de boa Viatura já tá colando aqui Uma ocorrência aqui de imigrantes Como já pegaram, nós vamos dar a volta aqui Já vamos embarcar todo mundo Já vamos subir lá Cabe a rota também, controlar um pouco dessa Dessas QRU né, que foram denunciadas aí No estado de São Paulo Opa, aqui, olha aqui Onde é que esse caminhão vai querer correr? Encostou, encostou Dar o comando pra jogar no cantinho aqui Ô, tchau Desviou da placa ainda Aí, beleza Checar esse emplacamento Esperar o copom passar certinho O veículo não tá constando nada, pessoal Vamos desembarcar aqui Ó, tô ouvindo o cara xingando Não sei se vocês ouviram Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Aqui Tava caçando o nome dele Clarence Evergood Não tem passagem pela polícia Dá uma olhada aqui Dá uma olhada aqui Em todos os meus dias Desce 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 Já era Já era Já era Já era Assim feliz Ai, vai, vai, vai Agora ela viu O que que deu aí Xingar a equipe Eu tô de olho Daí é pra ela largar de ser boba Pô, agora ela largou de ser mesmo Vamos, vamos, vamos Parou O senhor tá preso Vai, 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 vai Demorando demais Vacilão Vamos ver aqui no chão Assim Chão Uma viatura Viatura tá vindo aqui, ó Eu e ela bater na minha No meu carro Duvidar quanto Bateu não Deixa eu apertar oito Oito aqui pra ele Caramba, velho Não vai vir não Bom Vou Chamar o guincho aqui Acho que é com a do Tráfico de veículos Tá muito cheio Embarcar aqui Vixe Beleza, galera Vamos Retomar pra onde foi Nos passados Pra gente patrulhar Que era essa área aqui Vamos retornar Pra lá Se der Também tem essa Um suspeito preso E um suspeito morto Essa viatura tá foda, cara Ela é muito bonita Uma tomba Que é uma maravilha É bom que a gente já Vamos fazer um patrulhamento Por aqui, né Nossa Nossa área Não é essa Mas A rota pode ir pra onde Ela quiser, né E Caiu Ocorrência pra cá Mas aceitamos E tamo Fazendo nossa parte Agora, né Vamos voltar pra onde Aí que a viatura Foi desempenhada Mesmo pra patrulhar Não estamos muito longe Vamos lá Galera, lembrando Músicas de introdução Não sei se eu já falei Nesse vídeo Mas músicas de introdução Tão tudo na descrição Do vídeo Só soltar a descrição Aí, galera É Contatos Também Os únicos que tem Aos que tá na descrição Twitter Facebook Instagram Beleza Facebook é a página Beleza Também tô com um grupo No Facebook Aí É TNX Vocês estejam entrando lá Podem tá divulgando O canal de vocês Tudo certinho Desde que haja respeito Um com o outro Aí Podem ficar à vontade Beleza Nossa Aqui Já tamo Na nossa área De patrulha Mesmo Então agora Vamos só Aguardando Pro lado de cá O rio Contra a noite Nós não conseguimos Ter muita Visão Olha pra lá Cidade bem bonita Bom Enquanto Todo mundo Tá dormindo Na casa deles De boa Nós tamo aqui Olha no escuro Cara Caramba Que louco Velho Perseguição Um carro de golfe Não é que nós vamos fechar ele 48 milis por hora O carro tá Vamos lá galera Vamos pegar ele Ele desceu pra baixo Agora Nós vamos por aqui mesmo Eu tamo Vou retornar Todo regresso Depois esse cara Sobe pra cima De novo Caramba Tem que ficar ligeiro Com essa viatura Tá fácil Pra tombar Demais Bom Vai ficar feio Se ele fugir Pra viatura Que já tá No acompanhamento Velho Caramba Segurei Esse W4 Vai tá aqui A viatura Tá tombando Eu tô querendo Fazer curva Também A 100 por hora Aqui ó Carrinho de golfe Tá aqui Ai 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 Véio A viatura Cortou o giro Ali Cadê Tá aqui Aqui Subimos Desceu Bateu Desce 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 Já era Já era Já era Já era Já era Parar o trânsito Já era galera Pegamos aqui Foi fácil Só ficou mais Meio complicado Por causa da Viatura Que não ajudou Muito Colocar aqui No chão Chamar uma Viatura Manobrar ela Aqui Base Base Imóvel Tá ali Senhora Queria Fugir Num carrinho De golfe Moça Eu ia ter Pelo menos Um pouco mais De vergonha Meu Deus Aí Steve A máquina Que ela Tava querendo Fugir Ali Deixa eu dar Uma olhada Nesse Não Deixa quieto Vou olhar Vamos Chamar Aqui Flatbet O nome Do carrinho Beleza O carrinho de golfe Já foi guinchado E bom pessoal Esse vídeo Vai ser um pouco Mais curto Vou encerrar ele Por aqui Beleza Porque a viatura Capota muito Depois vou estar Trocando de viatura E aí nós vamos Estar fazendo um Patrulhamento Mais da hora Beleza Com a viatura Que capote menos Então É isso aí Valeu Falou Abraços Até o próximo vídeo E fui